Fala galera, Rafa, Mito na área, hoje trazendo pra vocês a continuação de a Plague Tale Innocence Eu vou aproveitando pra deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal, se não é inscrito, se inscreva E ative o sino das notificações pra não perder mais nenhuma gameplay, beleza? Então, se bora para o game! Tá tudo certo? Tudo sussa Vamos olhar aos episódios 5, Spolios dos Corvos Spolios dos Corvos Vou clicar aqui, confirmar Episódio 5, Spolios dos Corvos Laurentius disse à missa que existe um mal antigo no sangue de Hugo E está nóis E que ele está despertando Que mal é esse no sangue desse moleque, mano? É um jogo magnífico, hein? Olha o aprendiz aí Vai seguir a jornada com a gente aí, pelo jeito Estamos mais um agregado aí na jornada Lucas? Sim. O que ele tem... ...in seu sangue? Tem uma história antiga. Conta sobre a prima macula. O alquimista diz que era a primeira corrupção. E que se viaja silente no sangue de certas famílias. Mas algo aconteceu. O grande deslizou. E a macula awou... ...in Hugo's sangue. Mas... O que ele fará para ele? A macula se preocupa por não bem nem mal. Ele evolui com seu cidadão. Ele muda coisas. O mundo. Você sabe, sua mãe e Laurentius... ... estavam tentando ajudar seu irmão. Mas eles falaram. Não. Eu acho que eles acabaram do tempo. Macula. Isso é isso. Isso é isso. ... 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 Vai ser por aqui Não passa Barbante Como é que a gente vai passar ali pelos caras? Não, mano, tem que selar de alguma forma Esses ratos infernais, mano Olha que a gente vai passar por eles Olha, aqui tem uma parada Pedra e enxofre Ah, tá claro já o que eu tenho que fazer Álcool, enxofre É por aqui, né Vamos seguir aqui as tochas Cara, como vamos passar aqui? Bobeamos aqui, hein Ali tem um negócio ali pra pegar, né Vamos ver aqui, o que que nós faz? Vamos ter algum jeito de passar Agora, qual é a forma de passar? Alcool e pedra Pedra, deve ser a pedra, mano Algum lugar pra bater Hum, tô vendo já É lá, ó Tá, beleza E a pedra deve ser pra acertar alguma coisa ali Os ratos estão doidinhos, mano Tá, acendi ali, mano Mas e aí? Tem que descer aquilo ali Acho que não é aqui Acho que não é aqui E aí? Tá, é aí Ai, 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 ai Tá fazendo besteira Apagou ali Não, mano, é alguma coisa aqui Algo que eu não estou vendo Vou quebrar cabeças aqui Tem que acender Trouxa Salitre Chofre Você pode dar uma mão? Sim, claro Não podemos manter a mão por muito tempo Hugo, você vai ter que passar Sim, sim Cuidado Eu consegui Eu consegui Boa Agora volta Uau, meus braços estão paralisados Daê Dá pra mim isso aqui Rapaz A questão é pra onde eu vou Acho que é lá Bora ver Fora Fora O que foi O que foi O que eu fiz? Trouxe Oh, meu Deus É horrível, mas... funcionou 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 mesmo Há too many braços Nós estamos Mais ou menos, né fera Dentro da torre Dentro da torre Eu posso ver a luz Ali Aí, ó Trouxa Ainda me deu umas peças, hã É É, não vou subir ainda aqui não Vou fazer aqui uma... Só dá pra fazer esse aqui Não é ruim Não é ruim Não é ruim Certo Vou pegar uma parada dessa Não tem mais nada aqui Tem que subir, né Pedras Pedras, mais pedras É óbvio que não é por aqui É óbvio que não é por aqui É por ali, ó Mas antes Eu quero ver o que tem aqui em cima Vamos lá, sai lá Muito bem Essa litre acabou aqui Essa litre acabou aqui Muitas coisinhas aqui, um jarro Tem nada aqui? Tem nada aqui? Acabou, é só isso que tem Acabou, é só isso que tem Acabou, é só isso que tem Foi agora que eu peguei essa litre Deixa eu dar um olho em uma coisa Deixa eu dar um olho em uma coisa Se ele saiu da frente, é esse É a espirrada Ainda não dá pra fazer nada Vou fazer mais um desse aqui, ó Você vai primeiro Tudo bem Eu vou ver o que temos aqui Acho que eu deixei alguma coisa pra fora Não? Ah, eu tenho 12 de salitre já Vamos descer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar aqui Provavelmente é com isso aqui Que a gente vai passar lá Tentar acender aquele carro lá Ao da frente, ô ratos malditos Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Soldiers Vamos pôr isso Tudo bem, estamos fazendo muito somente Eles vão nos apagar É Vão mesmo Vão mesmo O que está acontecendo lá? Eu vou ter um outro olhar Cates Vem ô Me ajudar Muito bem Óbvio que é por aqui, né? Óbvio que é por aqui, né? Os heróis estão ficando no mudo Temos que deixá-lo aqui Vamos lá O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Vamos lá, eu só quero os olhos Sim, mas ainda O que? O que? Os heróis estão com ele Sim, eu acho que você está certo Nós precisamos passar por aqui Mas os heróis estão em todo lugar Certo! Nós vamos encontrar um caminho Você não vai O que é? O que é? Eu vou ter uma chance Se eu ir embora Por que você não tenta uma outra? Eles estão em todo lugar Você não pode colocar esses rônicos Os heróis estão aqui Você não tem nada melhor A fazer do que O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não tem nada Nem que você está fazendo O que é que você está fazendo? Tá meio que atolado ele, né? Droga! Lascou-se! Ai! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu não consigo aceitar esses rôditos! Você não tem nada que fazer do que mexer com um corpo! Finalmente! Jesus! Tome para isso! O que eu vi? Eu não consigo aceitar esse rôdito! Morremos! Vamos voltar aqui, estupido! Ele está perdido! Ah, caramba! Vamos bater a cabeça aqui, hein? Nós precisamos passar por baixo do aqua-tucco, Messia. Mas o rôdito está em todo lugar. Tem que pegar a tocha. Eu aceito, tem que pegar a tocha e voltar. Não tem que ir ali por eles. Tô ligado. Pegar a tocha e dar... Meia volta. Eu não consigo aceitar esses rôditos! Você não tem nada melhor para fazer do que mexer com um corpo! Finalmente! Jesus! Tudo isso? Tudo isso? Tudo isso? O que você vai fazer com isso agora? Bem... Eu tenho que pensar sobre tudo isso. Beleza! O que é isso que temos aqui, hein? Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Climba! Sim! Vamos lá, baby! Temos uns ratuxos! Temos uns ratuxos! Gravetos na barriga? Ah, já sei Errei Amicia, a torre Sim, nós podemos... Vem dentro Amicia, há alguém lá, eu sei Amicia, ele está caído Tch, nós temos que estar indo Ei, ei, o que você está fazendo? Desculpe, nós temos que sair Amicia Não me deixe, eu te pego Não Cara, eu não queria fazer isso, mas Já era Mais um álcool Dá para fazer mais coisas aqui Consegue? Eu não sei não, mano Uma meluca aqui já Há um soldado Ele está bloqueando o caminho Eu não vejo nenhum outro caminho Oh, Dan Nós não temos a escolha Temos que ele tomá-lo por surpresa Aqui, pegue isso O que você quer que eu faça com essa coisa? Somnum Agora eu posso fazer os caras dormirem, é isso? Como assim? Perfeito Agora você vai cumprir ele na face Você é sério? Lucas? Bem, eu espero que você conheça o que você está fazendo Chega esse lance do meu traje inimigo e pressione Y quando o ícone aparecer para usá-lo Quase que ele me pega Ele dormiu? Sim, por um tempo Obrigado Isso vai salvar nossas vidas Seu inventário é quando o inimigo te pegar você pode usá-lo para escapar da morte Mas cuidado, ele tem um alto custo de criação que pode prejudicar melhorias futuras É verdade, cara Um alto custo de criação E é por isso que eu não vou fazê-lo Cara, e aqui? Como é que faz? Ah, só tem esse caminho, né? Aqui? Vai dar merda Ah, lá está Sempre tem alguma... Uma treta Aqui eu vou morrer, né cara? Uma outra máquina? Essa parece um pouco... diferente Tem que irá me pegar? Se eu for a camada? Eu vou tentar Eu vou descoberá-lo Olha lá Ok Tudo bem Nós vamos precisar de fogo para passar Nós não temos fogo Eu preciso que você faça isso Sim Baixe essa parada Isso aqui Ai 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 Já entendi Já entendi Faz de novo ai moleque Você pode fazer isso? Muito bem Já entendi Já entendi Vai lá Hugo Agora é a tua vez Você acha que você pode fazer isso? Eu posso, Deniseia É Fica aqui que não é esse ai o caminho Pode Você pode cuidar disso? Tudo bem Aperta de novo ai isso ai 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 quase que tu me mata seu... Tesordeiro Vamos precisar de fogo para passar mano Olha Nous Vamos lá Mães Vejam Ele Viver Aqui não tem nada Bora, aperta ai de novo Deve ser lá mano Deve ser aqui cara Você pode fazer isso? Eu, eu não posso Espera aqui, eu vou ser rápida Ah, sim Ela estava escondida cara Bom, você pode vir Você acha que você pode fazer isso? Boa moleque, traz pra cá É isso Sabia que era aqui mano É aqui Eu preciso que você faça isso Verla Solta Bora Bora que agora eu tenha parado aqui A questão é Eu pego isso e vou pra onde? Vou pra lá né Você fez isso Hugo fez a parte difícil Eu apenas Quero nos sair daqui Eu também Vamos, vamos lá Ah Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Ah, vai ter que tomar cuidado mesmo Só que agora lascou-se né Ah, isso aqui não abre Ah, isso aqui não abre Ah, já vi que tem ali Então vamos pra aqui Hum, tem bastante coisa aqui hein Não dá pra criar nada mano Nada, 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 nada Eu queria criar isso aqui Ah, aqui tem uma dessas aqui Ah, tá claro que eu tenho que fazer Ah Não dá pra criar mais Ah 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 Não tenho certeza disso, está funcionando até agora! Tudo bem, funcionou! Trouxa morreu! Onde fica? Ótimo! A questão é que tem muito rato aqui, mano! Pensei que dava para passar! Uma reiniciada do ponto de controle! Tinha deixado passar esse álcool! Tinha deixado passar esse álcool! Esse soldado vem mais para cá, né? Aí está vindo! Hã? Algo está acontecendo! Ótimo! Não sei como eu passo daqui! Ótimo! Não sei como eu passo daqui! Ei! Sai fora! Sai fora! Vou ter que fazer uma dessas! Com licença! Sai fora! Com licença! Eu vou te ajudar! Eu... Eu não posso! Senhor! Eu amo você! O que é o que é o que acontece? Minha cabeça! Madacular! O Macula! Ele está medo! Nós temos que sair daqui! Hugo! Hugo! Eu... Fiquei em cima das buchas! Lembra como eles pôtuam? Você estávamos a pôr-los! Vamos lá! Vamos ver mais! Se bem! Temos que sair daqui! Amicia! Nós vamos! Esse lugar não pode passar sempre, certo? Vamo lá, vamo lá, Hugo, tem que subir aí É o Hugo Cabret Tá olhando pra essa roda aí, moleque, tu é doida Muitos soldados Muitos soldados Mas nós não temos uma escolha Muitos soldados Eu sei que vocês estão cansados Eu sei que não há mais de nós E eu sei que todos gostariam de ir longe, longe de esses ratos Mas esses são nossos filhos Eles fizeram suas vidas para a Inglaterra E se você fosse você? Você teriam uma cura adequada, não é? Não é? Vamos, então Guiana é o nosso É, eu vou ter que fazer isso mesmo? Pelo vez que eu vou Não queria fazer isso, mas Não queria, cara Obrigado É, tinha um outro jeito, né? Só tacar ali uma pedra ali, né? Agora que eu percebi que dava para atacar uma pedra ali, não precisava fazer isso Amicia Eu estou muito cansada Olhe Olhe São árvores de novo Até o fim Finalmente De onde você veio? Você só está? Olhe Olhe Diga algo, garoto É minha irmã Você é minha irmã Agora, deixe-nos ir Você nunca nos verá de novo Eu sinto Não há chance De onde eu venho Nós executamos as leis no lugar O que nós fazemos? Muito risco Aqui Ei, o que é eles? Você só vai deixar eles ir? O que? Ei Agora Soldados Há problemas aqui Vamos sair daqui Nós seguimos eles Isso, vamos seguir os caras que a gente não conhece É esse mesmo Hugo Corre Amicia Deixe-me Ai caramba Vamos ser presos E vamos ao capítulo 6 Beleza galera Então é esse aí Foi partida aí Mais uma Play que tem Innocence Espero que tenha gostado Aproveito para deixar aquele like Maroto para ajudar a gente no canal Se não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Falou mitos Um abraço